Eu quero dizer para vocês que um governo deve ser julgado sempre pelas escolhas que fez. Eu tenho imenso orgulho das escolhas que eu fiz. Aliás, eu tenho clareza que esse golpe, esse golpe tem um motivo e o motivo é que o Brasil, nesses 13 anos, mudou, mudou. As pessoas ganharam autoestima e dignidade. E quero dizer para vocês, eles sempre quiseram que eu renunciasse. Sabe por que eles queriam que eu renunciasse? Por conta de uma coisa, só escuta. Sabe o tapete? Você levanta o tapete e esconde a sujeira debaixo do tapete. Se eu renunciar, eu vou para debaixo do tapete. E eu não vou para debaixo do tapete. Eu vou ficar aqui brigando, brigando, porque eu sou a prova da injustiça, eles estão condenando nesse impeachment uma pessoa inocente. E não há nada mais grave do que condenar uma pessoa inocente. Todos nós sabemos disso. E aí, eu quero encerrar dizendo uma coisa para vocês. a nossa democracia é generosa. A nossa democracia não é uma democracia de fachada feita para alguns poucos. A nossa democracia é uma democracia generosa. Ela é a democracia do povo brasileiro. E quero dizer uma coisa, o lado certo da história é o nosso lado, o lado do povo desse país. Um grande abraço, um beijo no coração. Sérgio do povo brasileiro. Bom dia. Obrigado.